Olá, tudo bem por aí com você? Hoje, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024, passando aqui para rogar a Deus por sua vida, naquela nossa dinâmica de estudo bíblico da apresentação do evangelho que Mateus registrou. E hoje o capítulo 4, o dramático capítulo 4. O capítulo 4 apresenta, depois que o Senhor Jesus é batizado, ele é compelido pelo Espírito para o deserto, para ser tentado. É a famosa tentação do diabo ao Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor Jesus passou no teste, por assim dizer, resistiu à tentação, não caiu na tentação, venceu o diabo com a palavra de Deus que é poderosa, viva e eficaz. E este capítulo também apresenta, depois da vitória do Senhor Jesus sobre Satanás no deserto, quando agora ele chama os seus discípulos, formando então um grupo de discipulado para a continuação do anúncio do reino que já estava ali no meio do povo. Que lição maravilhosa de sabermos que podemos fazer parte desse reino que iniciou com o Senhor Jesus, vencendo Satanás no deserto, aquelas tentações que humanamente falando era impossível suportar. Então, ao Senhor Jesus nós podemos clamar, porque ele venceu, e se ele venceu nele, somos mais do que vencedores. Oremos. Ó Deus, nós queremos agradecer o Senhor na manhã deste dia, a coragem, vitória que o Senhor deu ao teu filho quando ele venceu as investidas de Satanás naquele lugar horrível, no deserto, quando ele foi tentado de maneira veemente, Senhor. Temos nele a garantia de que podemos resistir à tentação. Ó Deus, aqueles que nos ouvem na manhã deste dia, que vêm sofrendo tentações de todos os lados, de todos os jeitos, pedimos, ó Deus, não nos deixes cair em tentação, os livres do mal, Senhor, porque Jesus venceu, e em Cristo, o único que pode nos dar vitória. Então, na manhã deste dia, eu rogo a tua bênção por aqueles que se encontram fracos, Senhor, fadados a ceder às tentações. Talvez, Senhor, alguns já até cederam. Tenha misericórdia. O Senhor é o Deus que restaura, que perdoa, que levanta. Ó Deus, ergue o caído, ó Deus, e dá a condição de resistir às investidas do diabo, a resistir o diabo e o diabo fugir, Senhor. Esta é a recomendação na tua palavra. Assim, clamamos ao Senhor, porque tu és o nosso Deus, tu és por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Ele te fortaleça e que você vigie para não cair em tentação. Um abraço.